Olá, YouTube! Chegou algumas coisinhas pra mim do AliExpress e eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Chegou dois pacotinhos aqui em casa, então bora lá! A primeira pacotinha que chegou foi essa bolsinha, gente, olha que linda! Ela veio com esse pompomzinho aqui e ela veio com a divisória aqui também, ó, aqui embaixo. Ó, dá pra guardar bastante coisinhas nela e, gente, ela foi muito baratinha. Na bolsinha eu paguei um dólar e vinte centos, então eu paguei quatro reais, o dólar tava mais ou menos um e pouquinho, eu paguei quatro reais e vinte nela. Olha, ela é toda de camuça, ó, aqui é bordado, tem essas meio que orelhinhas aqui que formam o olhinho, sei lá. Eu achei muito fofa e tinha de várias cores, o link do vendedor ainda está ativo, então vou deixar aqui embaixo no box de informações, tá? Pra quem quiser ir lá conferir tudo. Aí essa veio num pacotinho só. Ih, veio esses três aqui em outro pacotinho, gente. Foi tudo também do mesmo vendedor e não fui taxada, tá? Vou mostrar pra vocês, ó. Olha que lindo, veio esse colar aqui, ó, de coruja. Olha que lindo, gente, eu amei, ó. Vou mostrar aí mais bem de perto pra vocês os detalhes, ó. Eu achei ele bem rico de detalhes mesmo. E eu paguei, gente, nesse colarzinho de coruja, um dólar e cinco centos. Saiu pra mim por três reais e trinta. E eu achei muito mara, gente, que ele fica muito lindo, ó. Olha que show. Dá um glow no visual, né? E ele é bem grande, ó, o cordão dele. Então vai ficar bem maneiro. Esse mesmo vendedor eu pedi essa tornozeleira aqui, mas ela é muito curtinha, muito pequenininha. Então acho que eu vou acabar usando ela de pulseira mesmo, porque ela é muito fininha. E eu também paguei bem baratinho nela, então compensou bastante. Eu paguei nessa daqui, deixa eu ver... Quarenta e seis centos, então saiu por um real e quarenta e sete centavos. E ela é bem bonitinha, ó. Ela tem as folhas aqui e aqui tem essa pérola aqui. Então com certeza eu vou usar como pulseira mesmo, enfim. E por último, mas não menos importante, eu comprei esse colar aqui. Ó. Que ele é bem diferente, é tipo um ouro enferrujado. E ele também tem um cordão assim bem grandão. E no colarzinho de coração eu paguei um dólar e sessenta e cinco. Não, no colar de coração eu paguei cinquenta e um centos. Saiu por um real e sessenta e cinco centavos. Então aí dá pra usar muito. E foram essas minhas comprinhas que acabaram de chegar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram de algum desses produtos, me deixa aqui embaixo. Comenta aqui embaixo, tá? Se inscreve no canal e deixa o seu joinha, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Lembrando que todas as compras que eu faço, antes de finalizar, eu logo no Melius. O link do Melius vai estar aqui embaixo também pra você se inscrever. E também receber parte do seu dinheiro de volta. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.